Fala galera, tudo bem com vocês? Hoje vamos abrir essa box do calendário de festas de fim de ano Olha isso gente, que não é a coisa mais linda essa caixa Então A gente abriu a primeira caixa grande Agora só falta no Charizard Pergunta se não é a coisa mais linda gente Gente, deixa o like pra gente gravar o Charizard Gente, deixa o seu like, se inscreve no canal Que a nossa meta é Quantos likes, Gabriel? 500 likes? 500 likes pra começar, galera Pode ser, já posso abrir? Será que vem coisa boa dentro dessa caixa? Cuidado pra não estragar essa caixa maravilhosa É, tô Tô vendo como eu ia cuidar Aí, ó Aí Pessoal Vou dar uma forcinha aqui Porque, ó Nem vai caber na câmera Júlio, Gabriel Gente, olha isso Vem com uma arte Calma aí, vira Como é que é? Vem assim Pera, produção Pera, produção Aqui, ó Tá vendo? Tem uma parte Tem uma arte Olha ali pra câmera Daí, gente, aqui, ó Tu vê aí várias surpresas, ó Tenho um Dois Dois Isso aqui Isso aqui é tipo um calendário, ó Pera, pera aí Ah, Gabriel A gente tem que abrir isso aqui em dezembro Ah, não É o calendário de Natal, ó Até 25 Ah Ó, um Dois Três Tira aqui Você é boa de foto Ele quer tirar uma foto, gente Calendário Gente, eu quero tirar uma foto, né? Que arte linda Depois vai abrir e vai estragar tudo Ó, ele quer tirar uma foto da arte Porque depois que abrir Vai estragar Vai ficar cheio de buraquinho E ele... Aí E ele tá apaixonado pelo... Eu tô apaixonada por essa arte, gente Pera aí, produção Vai mais um pouco É Pera aí Foi Agora vira assim pra o pessoal ver, ó Nossa A arte que ele tá Vou até tirar uma foto dele segurando a arte Foi Mano Ah, produção Eu tenho que abrir em dezembro Vai Ah, então tá bom, gente Acabou o vídeo Acabamos o vídeo Acabou Olha meu balde de Natal É Se vocês deixarem muito like a gente abre, hein? É, vamos abrir pra vocês Vamos gravar Vamos No ano que vem, não No mês que vem, né? Ou não? Vocês querem que abra agora? Meu Deus Ô produção Me abraça alguma coisa Porque após estrago pra baixo Após estrago pra cima Pra poder puxar Será que é assim mesmo? É Pera Pera Pera, só deixa eu abrir pra mim Gente Tem manual de... Tem manual de instrução De como abrir a caixa? Toma aí Você vai estragando Aí Já tá bom Aqui tá bom Lá você Não, não tira tudo Tá produção Depois a gente só Vamos com arte Tá bom, tá bom Dei uma carta Meu Deus Aê Tira uma carta Nossa Olha esse chimpal, galera Nem vou tirar desse plástico Que esse plástico protege mais a carta Abrião, eu acho Que aqui Tem mais coisas escondidas Não, aí é pra guardar Não, não Deixa eu ver aqui se tem um estilete Galera Olha aqui A bagunça Calma aí, Gabriel Olha a cabeça Mas com estilete vai ficar ruim, produção? Não vai Porque daí a gente não rase Calma aí Crianças Não mexam com estilete Estilete Aí Toma pro lado um tudo Daí Eu não posso mexer com essas coisas Não, produção Começa pra aqui Não sei Não sei Vai estragar mais ainda A arte Olha Agora a unha mesmo Produção, esse treco vai sair Produção Vai ser um durex É Tem que fazer isso mesmo Ué, gente Tem que preservar a arte, né? Olha esse chimpal Galera Dá coisa ali Produção Será que tem booster ali, produção? Será, galera? Não sei Meu Deus, 25 Olha É booster Tá bom, tá bom Dá, produção Tá bom Olha Olha Fenda para o outro sal Você sabe que eu não vejo essa coleção Olha Dei um booster de seis cartas Já vai abrir? Eu vou Não, se a gente abrir tudo Depois Quando você vai abrir Eu vou tentando abrir esse então Pra gente não perder tempo Vai Mas, produção Você tem que mostrar as cartas Vou mostrar Deixa eu ver Uricóio Descone 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 Chocolon iPod Tinglu E o código pra vocês Nossa, ele vai liberar o código? Vou liberar o sinatas Pode pegar aí, gente Deixa aqui, ó Vou separar por coleção Os códigos Gente, ó Não pega todos Que tem Vai querer Vai ter gente Que vai querer Tá bom, gente? Então não pega aí todos Será que tem sleeve Dessa coleção? Nossa, produção Isso aí tem um top Pera aí, tá bom Meu Deus Eu não acredito Não, eu não acredito que é isso Mano Produção É, Gabriel Acho que Desse jeito Você tá querendo abrir Meu Deus Eu acho que vai ter que Uh Foi Gente É um chaveiro Deixa eu ver E olha isso É o número 3 do chaveiro A24 O número de chaveiro Mano, que chaveiro top Olha isso, gente Produção Produção Olha isso É o ximpal Com o chaveiro dele Mostra ali, produção Olha Gente Tem outra surpresa 10.024 Eu não acredito Olha Pacote ferro Futurista Com traquinho de natal Mostra ali, produção Gente Nesse vídeo A gente vai abrir Até o número 12 É Certo? Daí no próximo A gente abre Do 13 Ao 25 Combinado? Senão vai ficar Muito longo O vídeo Pra vocês Então nesse A gente vai A parte 1 Vamos abrir Até o número 12 Depois é a parte 2 Nós estamos no 5 Eu tô apaixonada Por esse chaveiro Gente, eu amo chaveiro E esse Não é aqueles Que vem com uma bolinha Sabe, produção? É aqueles Que você puxa E já dá pra pôr Ó, gente Dá pra ver, né? Puxa o pau O chaveiro dele Ó, veio outro Booster Fim da porão De novo, galera Vamos ver Vamos ver Se ele tá com sorte Vem coisa boa Não sei, pessoal Galventura Mianfa Asa rasteira Ancestral Feltrol Radar tecnológico E aqui o código Ó, ele liberou o código, hein? Tô bonzinho Mano E aí, quem tá gostando? Tô amando os trecos Gente Ó, o certo disso daqui Seria abrir em dezembro Até o dia 25 Mas A gente vai aguentar É abrir um trenzinho desse aqui por dia Trenzinho, produção? É Eu não sei o nome disso daqui De novo Fenda para o sal, galera Não aguento uma abrir feira Ah, mas eu acho que a caixa inteira eu conheço Eu já sei as cores Novas Popag, né? Popag Tá zoando, Popag? Essa caixa ficou linda E é muito legal Vai, Popção Tem pago Eu tô Ficar bravo comigo aqui, hein? Vocês tão vendo, né? Temor aí Mas isso aqui é só BGP Deixou Mano Olha esse Zazen Que lindo Energia Cótica Gente, eu tô separando aqui Minha coleção Será que é a mesma coleção? Mas tudo bem? Ó, estamos no número sete, hein? Sete Faltar pouco Faltar pouco pro final do vídeo? Não, galera Nossa, mais um booster Mais um? Meu Deus Só que tem uns que tá difícil de abrir Porque ele tá bem em cima aqui Eu acho que foi Meu Deus, gente É muito booster Mais um Forças temporárias agora É outro? Essa era qual? Fenda para o que são Ah, então é outro, ó Essa é a força temporal Então é diferente, ó Graças a Deus Ai, não tô conseguindo abrir Meu Deus, gente Meu Deus Abre aqui, produção Ó, vou deixar essas cartas aqui, ó Tá, gente? Eu tô preparando pra coleção Ó Fica mais fácil Ó, não se esqueça Que vai ter a parte dois do vídeo, hein? Essa é a parte um Vamos lá Emirates Não sei o nome Mas pode Wesley Ele fez Mano, olha esse rachu Rachu Magmar Energia de água Meu código Ô, gente Tem muito Tem muito booster Nisso, galera Ó, oito Já tá aberto, ó Só você puxar o que tem aqui dentro Ei, produção Pera, produção Ó, eu sou ansiosa Nossa senhora, produção Vou rasgar a carta Ei Que lindo Produção Olha que lindo É o toque de Mostra ali, produção O símbolo de Natal, né? Todas as cartas Desse treco O símbolo de Natal Só tu sabe Só você sabe Abre Só você sabe Pronto Pronto Ó, produção Fenda para o sal Meu Deus, gente Ó Pera Eu vou deixar atrás Do chave Pronto Vou abrir Eu tava arrumando Produção Ei Ó, esse 10 É pequenininho Produção, produção 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 É charcanete Eu acho que é Hemorrhage Boneco de Smurnax Egepourde Mariposa férrea Carta e código Carta e código Carta e código Carta e código Quer dizer Falei errado, gente Desculpe, gente Ó, 10 já tá aberto, hein? Tchananãn É o 10 aqui, ó Ah, uma moeda Que linda Olha, gente Bem falou que tinha moeda Ó, agora vamos Para o 11 Deixar Com o chimpão Gente, mas tudo Tudo é chimpão Nisso, gente Gente, eu não vou deixar aqui Porque senão vai ficar caindo Vai estragar Ó, produção Tá mais pra lá, produção Aí vai acabar estragando a carta Ó Deixa eu limpar Ai, a busta É a máscara do Crepúsculo Ó, a máscara do Crepúsculo Aleluia Viu, você reclamou Que só vinha de Só vinha com esse pé Agora veio um Mocheia Também foi nada Moche Some care Migda Eu acho que eu não tenho esse Eyebron, gente Acho que eu não tenho Vamos ver sua coleção, né? Como é que tá É, picótico Aleluia De máscara do Crepúsculo Agora só faltou Vem Nova coleção da tartaruga Ó, vamos abrir o último Ó Gente, esse é o último A gente já abriu Vamos abrir o 12 Pra finalizar a parte 1 No nosso vídeo, tá? Ah, é A gente já abriu o 11 Esquecido Ah, já vi o que é, gente Mais um booster Não é Sim Não é Gente, pensei que é um booster Ai, meu Deus Onde você vai me tirar com força É Que bonitinho Ai É Tá maçacar Cara Que lindo É um fridge box Ai Então é isso Então é isso, gente Ah Calma Ó Abrimos até Do 1 Ao 12 Parte 1 Do nosso vídeo Bora Oi Eu vou abrir o chão Ah Tem cola Bicho Eu guardo Tem Sério Nossa Que lindo Desce Pegaram Dão Peraí Próximo Calma Ô Menino Ah Ciumento Ele acha que vou pegar pra mim Não tá vendo Acho Tem problema, gente Volta Então é isso, gente Gabriel Vamos finalizar o 20 por aqui Pra não ficar muito longo É Pra não ficar cansativo Pra não ficar cansativo Daí No parte 2 A gente vai abrir Do 13 Ao 25 Combinado? São A mesma coisa É, mãe Então Tchau, gente Fiquem com Deus Um beijo Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau